Música Ninguém tem paciência comigo Vamos com tudo! Chaves! 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 Alô Vila Maria! Gente, o samba está na veia! Chaves! 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 Felicidade no ar! Arriba que é nossa vez! Temado cada tem! Vila Maria vem! 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 Samba como os deles vencem! Vamos! Vamos! Temado cada tem! Vila Maria vem! Samba como os deles vencem! Chegou a hora de cantar! Se você é jovem ainda, amanhã velho será! Vem! 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 Isso é barulho mesmo pra ti! Que lindo! Guerreiros e artistas, bem de engenhariais! Põe pimenta que dá bom paladar! É bom! Como é bom saborear! É bom! Mexe com prazer! Esse devero alegre a mesa! Herança cultural! Parte da riqueza múltipla! Vamos! Vamos! Descuberância natural no velho mundo! Esplendor no mundo novo! A nobreza! Desclavadores com a colonização! Descuberância natural no velho mundo! Esplendor no mundo novo! A nobreza! Desclavadores com a colonização! Descuberância natural no velho mundo! Descuberância natural no velho mundo! Foi sem querer, querendo essa transformação! A criação de personagens tão legais! É isso, isso, isso e muito mais! Descuberância natural no velho mundo! A briga que é nossa vez! Tem batucada tem! Vila Maria vem! Sambar com os dedos vencer! Tem batucada tem! Vila Maria vem! Sambar com os dedos vencer! Chegou! Chegou a hora de cantar! Se você é jovem ainda, amanhã velho será! Suspeita e fez o princípio! Que cenário mesmo grande! Que o rio é frio também de generais! Põe pimenta que dá bom paladar! Como é bom, sabor e ar! Mexe com prazer! Esse tempero alegra a mesa! A herança natural! Batista riqueza do mundo! Pense o peranço natural! O verde do mundo estendor! O mundo novo! A nobreza e os amadores com a colonização É soberância natural Quando o mundo enfrentou Pro mundo novo A nobreza e os amadores com a colonização Miscigenação Vai ser que ele querendo essa transformação A criação de personagens tão legais É isso, isso, isso e muito mais Muito, muito, muito mais A criação de personagens tão legais Muitos e muitos já vão bailar A nossa alegria sempre tem lugar Pra compartilhar Tudo, certeza Lá, 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 lá Se não me usou O sol vai começar Felicidade com amor Felicidade com amor Vem salvar Como devem vencer Chaves, Chaves, Chaves Arriba Vila Arriba México Chaves, Chaves, Chaves Essa é a nossa Vila Maria Essa é a nossa Vila Maria